Quer jogar contra quem? Contra o Ibis? Não, o Ibis não disputa a primeira divisão, amigo. Sinto muito, não vai enfrentar o Ibis. Legal! Então você pega o Internacional na situação que tá... Eu acho que o time todo tá de parabéns. Eu acho não. É a total dúvida que o time tá de parabéns. Que é diferente da situação do São Paulo, por exemplo. É mentira! O Flamengo empatou aqui. São Paulo naquele momento fora da zona de rebaixamento, precisando garimpar uns pontinhos, jogou de forma até cautelosa, segundo tempo ficou esperando no seu campo, porque queria ganhar um ponto também. Tava satisfeito com um ponto naquele momento. O Inter tem que ganhar tudo quanto é jogo, de qualquer maneira, não tem escolha. O time é muito desorganizado, é um time que tem até alguns bons jogadores, mas o time não se acerta. Conseguiu ganhar do Santos um jogo de polêmica e de arbitragem, ganhou do Figueiredo de 1x0 com enorme dificuldade, com um gol no começo e ficou aquilo até o final, e ganhou o jogo do Coritiba com pênalti, que não foi. E de fato agora também foi prejudicado com pênalti, que pra mim também não existiu, que foi dado pelo Botafogo, o Botafogo ganhou de 1x0. Então se você jogar contra o Inter dessa maneira, você acha que é difícil, quer jogar contra o Inter como? Assim ó. A Muralha pegou o lado do Alvitinho! GOOOOOOOL! Eu, tu, nós bota nela! Tem que ganhar, eu acho até que os jogos ficam difíceis, porque, como já falei aqui várias vezes, nenhum desses três times é consistente 14 jogos invictos, peraí, não vamos perder as contas, Chapecoense, Vitória, Atlético Paranaense, Ponte Negra, Não Sou Racista, Fluminense, Os Bambis, Grêmio, Flamidia, Freguisfiel, Coritiba, Santa Cruz, América Mineiro, Cruzeiro e Figueirense